Oi minha gente, tudo bom? Se estou? Eu estou aqui já na organização da casa, vou mostrar algumas coisas que eu estou fazendo para vocês, mas já estou praticamente aqui ó, mas já estou aqui organizando, vou agora espirar o tapete, porque está cheio de pelinho de cachorro, e é isso, vou gravar para vocês hoje, sexta-feira, à noite eu vou para minha mãe, mas já vou pedir para eu deixar bastante lá, inscrever no canal se você gosta de vlogs assim, de rotina de dona de casa, e bora lá! E aí I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I down fall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love You say you want to try But you never do Sugar, there's a reason Why we lose You say you want to cry But you never do Sugar, there's a reason Why we lose And you always lose You say you're on the run But you know If you're room So So Then Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Pra não sujar, né, a casa Mas primeiro, gente, eu vou Lavar meu rosto, né, com sabão Eu uso esse shampoozinho aqui Que é da Johnson, da Valentina Já compro pra mim e pra ela Então eu vou lavar meu rosto aqui rapidinho Antes de aplicar O meu hidratante Com o rosto lavadinho Eu vou pegar o auxílio de um pincel E vou passando Eu acho que ficou ralo Eu acho que ficou ralo, gente Ficou ralo Calma aí que eu vou acrescentar um pouco de maisena Bom, gente, voltei Acrescentei um pouquinho de maisena E bora passando Eu tô sentindo a maizena aqui embaixo Que o certo seria passar a maizena, sabe Tipo, vou fazer com a mão mesmo O pincel não tá sendo legal Olha que delícia, gente É gostoso mexer em maizena Olha, tô toda suja, tá caindo Não sou muito Agora vou colocar o quê? Minhas máscaras Eu comprei um monte disso aqui Pra fazer hidratação Quem disse que eu faço? Não faço Tá caindo Então Eu vou usar Pra fazer Oudinho Aproveitar que eu tô com o tempo Agora eu vou ficar assim 20 minutinhos Enquanto isso Eu vou tirando O meu esmalte Enquanto eu Deixo agir aqui Gente, eu tô me sentindo Eu tô parecendo um fantasma Um monstrinho Mas enfim Eu vou tirar O meu esmalte E eu estou ouvindo música O que é? Acho que eu tô com a mão Eu tô com a mão Gente, já se passaram aí 20 minutos E eu já esqueci de estar até tirando aqui, ó Enfim, olha como que fica sequinho Vou tirar aqui e já volto Bom, gente, feito isso, ó Tirei aqui minha máscara Tirei também meu esmalte Vou tomar o banho rapidinho agora Enquanto isso, vou colocar a câmera pra carregar Daqui a pouco eu volto com vocês Do nada, quem é essa garota, gente? Quem é essa mulher? Quem é, gente? Do nada ela aparece assim, sabe? Tipo, produzida Acabei de fazer um reels pra vocês lá no Instagram Quem me segue no Instagram vai ver, né? Com certeza, mas se você não me segue Eu vou deixar aqui, ó, pra você me seguir Porque lá eu compartilho também algumas coisinhas Inclusive a minha vida real E agora eu vou almoçar Agora são 4 horas da tarde Vou almoçar agora Vai no cheiro, daqui a pouco chega E eu só quero só, tipo, dar a janta pra ela, né? Que ela janta Assim quando chega E sair Eu vou deixar pra dar banho nela quando chegar na minha mãe Pra mim não demorar de ir Só coloquei a blusinha Provavelmente é essa que eu vou E eu vou colocar calça, tênis rapidinho Daqui a pouco eu mostro pra vocês o meu look Que eu vou almoçar rapidinho Gente E já estou pronta, ó Coloquei esse lookzinho aqui Né? E uma blusa Porque eu acho que tá frio Mas tipo, eu vou assim mesmo A Vale eu também já separei Já separei aqui A roupinha pra Valentina Uma calça e uma blusa E uma jaqueta, né? Que eu não sei nem se tá frio lá fora E ela vai com o tênis dela Que eu tenho esse meu neném aqui Vocês conseguem enxergar que ela tá um pouquinho roxa? Não sei se na câmera vocês estão enxergando Mas ela tá um pouquinho roxa Porque o Rob dá banho nela com violeta E gente, não sei se vocês tem pudo Ou pudo não, shih tzu Eles se coçam muito Porque essa menina começou a se coçar do nada, sabe? E não tem pulga, gente Não tem pulga nenhuma Tipo, a gente já procurou Já viu Ela tomou médio também pra pulga Então tipo, ela nunca pegou pulga assim, sabe? E se pega, tipo, vai embora muito rápido Mas não é pulga Eu acho que é porque é desses cachorros mesmo Ela se coça, gente Tipo, como se estivesse com pulga Isso me dá uma agonia Ai, também elas se lambem Muito, muito Cachorro de vocês também, assim? Ai, isso me... Ó, isso me irrita Tadinha Mas me irrita, filha Sério Tipo, nada Chega Chega, tá bom? Tá bom? Agora são 16h33 Eu vou liberar um vídeo aqui pra vocês E... E é isso Vou liberar Vale, daqui a pouco chega Não sei se vocês estão gostando desse vlog, gente Tá bem que assim, né? Tipo, o que eu consegui mostrar pra vocês Eu tô mostrando E é isso Vou liberar um vídeo agora pra vocês O vídeo, ele já está no YouTube, né? Só falta liberar Vou aproveitar esse tempinho que eu tenho pra fazer a capa E liberar Que, inclusive, esse vídeo que eu vou liberar agora, gente Ele é sobre o meu apartamento, né? Respondendo algumas perguntas de vocês Quando eu peguei Quando eu vou pegar Tipo, né? Se eu me arrependi Então se você não assistiu Corre lá Porque ele saiu antes desse vídeo aqui Ah, e detalhe Tem um tour nele, gente Sério Tem um tour Nele Pra vocês verem a perfeição do apartamento Sério Então corre pra assistir lá Depois que assistir esse aqui Gente, já finalizei Já até dei banho no neném Ó, já troquei ela Olha aqui, meu amor Olha aqui pro pessoal Falou, gente A minha espécie tá triste É, você guardou ela, né? Então eu vou dizer coisa Vem aqui falar com o pessoal Quem for? Tá bom, vai brincar, vem Enfim, gente Ai, tá bom Vem cá Vem falar Vem falar Vem falar Vem Vem Ai, meu Deus do céu O que você quer falar? Bom, gente Esse foi meu dia Eu espero muito Vocês tenham gostado De acompanhar Se vocês gostaram Eu já vou pedindo Pra deixar o seu like Inscrever aqui no canal E fazer o que, Vale? Me seguir nas redes sociais Porque lá eu estou Todos os dias Em tempo real com vocês E é isso, gente Um beijo Até o próximo vídeo Dá beijo Tchau 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 Aqui, ó Tchau Tchau